O excesso de chuva das últimas semanas está comprometendo a produção de hortaliças. Em algumas regiões, em um único dia, choveu o que era previsto para todo mês. Nesta propriedade, em algumas quadras da plantação, é possível ver falhas nos canteiros. São os pés que foram arrancados. Alguns produtores perderam parte das plantações bem na época da colheita. Outros agricultores não viram nem as mudas crescerem. O problema das chamadas murchadeiras, que é quando o talo apodrece, atingiu as verduras que estão prontas para a colheita. O jeito seria arrancar todos os pés e fazer uma nova plantação, mas a terra está encharcada. De longe, as hortaliças são até bonitas, mas de perto é visível a queda na qualidade. A maioria das plantas estão danificadas devido ao grande período de chuvas, e a maioria delas também perderam valor no mercado. Hoje a nossa maior dificuldade é o preparo de canteiro, devido ao excesso de chuva. Você não consegue fazer a rotativa, rotativar o canteiro. E também nós estamos tendo uma perca de alface, em torno de 60% já, devido ao excesso de chuva. Então nós estamos perdendo. E nisso aí acaba o preço sendo elevado, até 50%, 100% a mais, por causa da dificuldade de produção. Então você tem que elevar o preço mesmo, porque não tem condições. De todos os produtos cultivados aqui na sua propriedade, qual o produto que você teve a maior perca? Hoje é o alface. Porque é uma cultura que nós trazemos mais no verão, que nós plantamos mais, e que tem um valor mais agregado. E devido ao nosso clima, nós temos tido dificuldade em nosso plantio. Consequentemente, o preço também vai estar aumentando? Com certeza, o preço aí, devido à dificuldade de produção, o preço vai estar aumentando sim. Agora, as pessoas que vão procurar alface no mercado, que valor que era comercializado antes dessa temporada de chuvas e agora? Você encontrava alface aí a 69 centavos, a 50 centavos, hoje não tem como, né? Hoje o preço aí vai para 1, 1,10, até 1,29, né? Porque o nosso preço aqui já tem que ser um pouco mais elevado por causa da dificuldade de produção, né? Falando agora da produção de pepino, a gente passou aí pela sua propriedade e viu que a perca é total. É, devido à chuva, né? Excesso de chuva, então ele mela, estraga, né? Há essa dificuldade aí que não dá para colher, né? Devido ao melar, você leva para a banca, há uma perca, né? Além desses dois produtos que nós conversamos, que é a alface e o pepino, quais os outros tipos de hortaliças que são cultivados aqui? Aqui nós cultivamos a rúcula, né? O almeirão, a couve, o cheiro verde hoje que também se encontra em dificuldade aqui, né? Devido à chuva, mela, vai faltar o cheiro verde aí no mercado, vai ter que buscar de outras partes, né? Porque estragou muito, né? Como você se sente como produtor aí? Você e seus irmãos aqui nas proximidades praticamente abastecem toda a cidade com esses produtos? É, nós abastecemos uma boa parte da cidade aí, né? E estamos torcendo que o nosso clima melhore, né? Para que nós consigamos aí trazer a produção, normalizar a nossa produção de novo, né? Agora com esses produtos que foram perdidos e que ainda estão plantados, qual o seu próximo passo? Você vai retirar esses produtos e preparar a terra novamente? É, nós vamos estar colhendo o que sobrou ainda, que resta bom ainda, né? Mas a maioria aí nós vamos estar passando o trator em cima, repreparando as terras e replantando. Para normalizar aí vai demorar uns 30, 40 dias aí na parte de folhagem. Agora me diz uma coisa, Valdico, se essa chuva continuar, como que você vai fazer esse preparo novamente? O jeito é esperar. Tem que esperar, que não tem outro jeito para nós estar preparando a terra, né? Tchau, tchau, tchau.